Quando ela contou das mulheres, a gente vê em uma delas a força e a perseverança que ela teve. Em meio a luta contra o câncer, ela venceu. Em todo momento o Senhor cuidou dela. O Senhor aguardou, ela deu uma filhinha de 4 anos e 5 anos. E o Senhor aguardou. E assim o Senhor vai aguardar cada uma de nós. Não existe nenhum problema que o nosso Deus não possa solucionar. Nenhum. Nessa rede. Nós recebemos o Deus do milagre. Hã? Do impossível. O que é impossível para você, para Deus. É impossível. Ele faz o impossível a seu favor. Ele faz tudo para você. Quando você chegar no seu limite, Ele levanta. Nós temos que esperar. Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos o nosso tempo. Mas o tempo é dentro. Ele nos ensina a caminhar em obediência para receber o milagre. O segredo do milagre. Obediência. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. Em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 4, diz assim. A moça que mais atrasasse o rei, seria a raiva em lugar de bastida. Esse conselho atrasou o rei e ele pôs em execução. Versículo 5. Nesse tempo, vivia na cidade de Susã, um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Eles foram levados a Jerusalém, para o exílio, por Nabucodonosor, rei de Camilão. Entre os que foram levados para os orbeiros, cujo aqui, rei de Judá, Mardoqueu tinha uma prima, chamada Hadassi. Que havia sido criada por ele, por não ter nem pai e nem mãe. Essa moça também conhecida como? Certa. Como que ela estava conhecida? Certa. Ela era atraente, muito bonita e marcou o que eu havia tomado como filha. Quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem, em 18, quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças trazidas na cidade de Susã e colocadas sobre os cuidados de Negai, Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Negai, encarregada por Arém. A moça agradou a ele, o arroz como agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou o tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe sete moças escolhidas no palácio do rei e transferiu-a junto com os seus homens para o melhor lugar do Arém. Esther não tinha que revelar a que ponto pertencia, nem a origem de sua família, pois o mais do que eu havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do Arém para saber como Esther estava e o que estava acontecendo. Eu quero trazer duas coisas para nós nesta tarde, que o Senhor me mostrou no meu coração e eu quero transferir essa administração para você. Primeiro, Esther não tinha pai e irmã. Então, ela poderia andar cabisbaixo, né? Porque era óbvio. Não era para ser assim? Está dizendo Esther. Não era assim? E meia milhares de moças, e meia muitas outras moças, Esther não tinha pai nenhum. Então, imagina às vezes na escola, imagina às vezes nas rodinhas de moças, todo mundo, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. E ela, imagina o coração de Esther. Se fosse nós, no mundo de hoje, nós iríamos nos sentindo tristecidas, não seria? Não seria? Não é triste? Mas eu quero falar para você, que o Senhor, Ele supriu os cuidados de pai e de mãe. O Senhor irá suprir as suas necessidades. Então, não se ensina óbvio. Você não pode ter pai ou mãe. Pode ser mãe te abandonar. Pode ser pai te abandonar. Mas, todavia, eu, o Senhor, meu Deus, nunca te abandonarei. Primeiro princípio. Quando você vai olhar para a história dela, ela poderia estar ali no meio das jovens, ó. Não é assim? Triste. Mas ela filmou os olhos do Senhor. Ela não deixou a tristeza. E nós, hoje, nós conhecemos o Senhor. E, às vezes, nós queremos o amor das pessoas. Nós queremos adicionar outras pessoas. Você quer o reconhecimento das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem um pai. Você tem um pai que se chama Deus Todo-Poderoso. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Ele é o seu Abba. O seu Papai. Ele supri todas as suas necessidades. Às vezes, esperamos que a mãe faça algo. Às vezes, esperamos que o pai faça algo. Não espere. Faça você. Faça você com o seu pai. Faça você com a sua mãe. Honre você. Às vezes, eles não tiveram o mesmo ensinamento que você teve. Às vezes, eles não tiveram um tio. Deus sabe como o Esther teve. Às vezes, não tiveram um parente que cuidasse tão bem. Como a irmã que cuidou. Ele cuidou dela. Ele ensinou os passos de uma moça nascente. De uma moça de caráter. Ele ensinou para ela tudo aquilo que uma mulher de Deus teria que fazer. Ele mandou ela silenciar. Não conte a sua origem. Não fale lá onde você veio. Dizem lá nos trás. Não conte os teus sonhos para ninguém. Não conte os teus medos. As tuas frustrações. Que vai ser o dia de manhã contra você. Nem todos aqueles que dizem que nos amam. Nos amam verdadeiramente. É assim. Hã? É assim que nós... Não. Ninguém vai me trair. É assim. Não. As pessoas traem. É normal. Mas eu quero falar para você. Aquele que o Senhor... Vá. Não se desespere. Espere aquele que o Senhor vai trazer. Aquele que o Senhor te ar. Não chore. Não chore. O Senhor preparou para você o melhor. Às vezes o sentimento dela de não ter o pai. De não ter a mãe. Ficou ali guardado no coração. Na tristeza. Na angústia. Mas em todo o tempo. Em todo o tempo. Ela sabia que ela tinha um gímano. Que era o homem de Deus. Que a instruía. Hoje para nós. Em todo o tempo. Nós temos um Deus. Um pai. Que cuida de nós. Que vai nos instruir. Que vai falecer. Que vai nos condicionar. Que vai nos ensinar o caminho. O caminho. O caminho de você chegar para lá. Esperto de Cristo. O caminho de você chegar aos pés de Jesus. Mas por isso nós temos que dar um coração disciplinado. Ao ouvir. Nós temos que estar com os ouvidos atentos. A voz do Senhor. Amém? Porque ela estava atenta. Como a sua hora que eu vou ficar atenta. Você vai lá lá. E vai pedir ao Senhor. Senhor. Me mostra Senhor Jesus. Eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum. De sete dias. De vinte e um dias. De quarenta dias. Mas o Senhor vai tirar toda a pedra de tropeço da minha vida. Tudo aquilo que te afasta do Senhor. Tudo aquilo que suba as suas forças. Porque tem coisas que nos suram. Sabe? Tem momentos em que nós estamos fracas. E que nós precisamos de força. E que nós precisamos de carinho. E que nós precisamos de cuidado. E se tivermos pessoas que nos suram. Nós vamos nos falecer. Não é verdade? É bom ficar perto de pessoas que me mudam? Quem gosta? Ah, eu amo ficar perto do meu curador. É simples. Eu amo. É assim, Paulo. Nossa, eu amo ficar perto do reclamão. Dos anão. Nós temos que saber. Com quem andamos. Estessa a filha não tinha um pai. Mas a mãe tem que ensinar. Ela poderia ser coitadinha. Mas ela decidiu obedecer a voz do profeta. Mas a autologia é o homem de Deus. É o profeta de Deus. O Senhor envia profetas para te direcionar. Para você vivenciar o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Agora cabe a mim e a você a decisão. De obedecer e obter. Não é, amor? De obedecer e viver o melhor de Deus. Amém? Trazendo para mais abaixo. Quando o regaio olhou para ela. Ele cuidava de todas aquelas moças. Ele que perfumava. Ele que preparava aquelas moças. Para o rei. Quando ele estava ali. Preparando aquelas moças. Quando ele olhou. Ele se cantou a voz dela. Qual o princípio disso que nós aprendemos?